Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Eu vou comer essa coxa desse menino Cochona, que cochona gotosa Olha que tora de bunda, olha essa bunda, olha essa coxa Que gostosura E quem gosta de comer o pé? Quem gosta de comer o pé? Quem que gosta de comer o pé? Hã? Eu gosto de olhar o celular, mãe E eu gosto de olhar o celular, mãe Olha Olha que mocão, você já viu esse?